Vamos falar agora de uma intensa caçada a um assassino que ganhou destaque nacional nesta semana. O serial killer Lázaro, que matou uma família inteira e que continua fazendo novas vítimas. A polícia tenta a todo custo encontrar o criminoso Lázaro Barbosa Souza. É um serial killer, gente. São mais de 400 policiais mobilizados nessa busca. E nas últimas horas, ele rendeu uma outra família e acabou trocando tiros com a polícia militar. Reportagem na tela. Mais um dia de muita tensão. O efetivo de policiais aumentou. 400 homens no encalço de Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos. Helicópteros sobrevoaram toda a região. Viaturas para todos os lados. O oitavo dia de buscas ao serial killer foi um dos mais tensos. Na base, deslocada para Girassol, distrito de Cocalzinho de Goiás, a correria foi intensa. A polícia encontrou uma camiseta suja de sangue no meio da mata e não descarta a possibilidade de que a roupa seja de Lázaro. Nesta quarta-feira, por volta das seis e meia da noite, a central de inteligência recebeu três informações sobre o paradeiro de Lázaro. Moradores que entraram em contato com a polícia. Um deles disse que viu um homem com as mesmas características do criminoso. A partir daí, a tensão aumentou ainda mais. As viaturas saíram às pressas. Um grupo grande de policiais se reuniu para discutir estratégias de atuação. E a expectativa para ver Lázaro capturado só aumentou. O morador ouviu, falou para uma das nossas equipes, descreveu ele, descreveu a roupa, que bateu com a roupa e com as características físicas que nós temos dele. Nós estamos recebendo, não posso dizer aonde foi, até por não atrapalhar as investigações, mas viu ele passando, não chegou a interagir com ele não. Está onde a gente achava que ele estava. Apesar das viaturas terem ficado horas distante da base, nenhuma informação sobre o paradeiro deste serial killer foi confirmada pelo secretário de Segurança de Goiás. Um raio de 10 quilômetros entre Edilândia e Girasol está sendo monitorado. As autoridades acreditam que agora é questão de tempo para pegar o criminoso. Na madrugada de quarta-feira, Lázaro invadiu mais uma propriedade. No local ele cozinhou, comeu a comida e foi embora. Antes disso, trocou tiros com a polícia e feriu um policial do estado de Goiás. O sargento foi atingido de raspão no rosto e levado para o hospital. Lázaro ainda fez uma família refém, um casal e uma adolescente que chegaram a ser levados para a beira de um rio. As vítimas estão bem. Três vítimas. Nós estamos com recursos firmes, fortes, e toda a população está sendo coberta. Algumas um pouco mais intensamente, porque é onde ele está circulando mais, mas as outras também nós estamos dando toda a salvaguarda.